Já sabe né, antes de começar esse vídeo, deixa logo o dedo nesse like E se você que é novo no canal, já se inscreva já E se você não quer perder nenhum vídeo, já ativa o sino Até o próximo vídeo e se bora pro vídeo, tambara E salve manos, beleza galera, sejam todos bem-vindos no nosso canal Aqui tá falando com vocês, é o Thiagão, com mais um vídeo aí louco galera No mundo dos games, no mundo dos GTA né galera GTA que é paixão de nós Galera, bomba aí, Multiman no PS4 galera É Multiman no PS4? Galera, Multiman no PS4 tipo galera PS4 desbloqueado galera Galera, hoje eu vou falar pra vocês sobre o Multiman do PS4 Que acabaram aí de lançar pro PS4 desbloqueado galera Todo mundo já sabe que o PS4 galera, já tem mod menu no GTA do PS4 Só que não consegue jogar online Todo mundo sabe disso né, todo mundo já sabe que já tem mod menu Dá pra entrar no mod menu, mas só joga no modo offline Galera, bombou aí o Multiman do PS4 Estão vendo aqui galera, que isso aqui é a tela do PS4 galera Estão vendo aqui que é a tela do PS4 Isso aí que na frente aqui tem o Multiman mano Multiman galera E pra quem galera, pra quem quer comprar um PS4 já com esse Multiman mano Eu acho que os mercados do jogo agora estão vendendo Muita gente tá desbloqueando, já colocando o Multiman Mas eu não recomendo comprar agora não galera Eu não recomendo comprar agora não Não porque eu não recomendo comprar mano Porque tá muito cedo ainda Não dá pra jogar online Estão vendo aqui embaixo aqui ó Não dá pra jogar online Não tem serviço pra jogar online no PS4 desbloqueado É igual o PS3 como era desbloqueado Não tinha serviço pra jogar online Depois veio o serviço pra jogar online Estão vendo aqui, explicando aqui ó Tudo sobre o PS3 né O Multiman Agora vai ter no PS4 galera Estão vendo aqui o suporte são Tudo aqui no PS4 agora vai ter E aqui embaixo galera É a mostra aqui um vendedor vendendo um PS4 Na verdade eu vendendo é dele Mostrando a todo mundo aí E tem um PS4 prata né E é mais um Slim E já está com o Multiman Estão vendo aqui a foto do Multiman E aqui a outra foto dele É onde ele instalou tudo certinho galera Se você não vê aqui ó Realmente no começo eu não acreditei Mas depois quando vi essa foto aqui galera Eu acreditei Porque esse aqui é um sisteminha Tudo que você instala no PS4 Ele tem tudo Todos os detalhes O quanto que você gastou de instalação Completo Daí eu tenho tudo Então esse sistema aqui é igual do PS4 Eu acreditei na hora certa Como vi isso aqui galera Então É real Já tem Multiman no PS4 Agora galera Só tem uma notícia péssima aí pra nós galera Que não dá pra jogar online ainda Mas só com calma Não é o começo agora do PS4 Já Desbloquearam o PS4 Agora já tem Multiman Isso é só o começo galera Aqui pra frente esse ano ainda Talvez tem muita coisa pra acontecer no PS4 né galera Logo logo Vai ter aí O suporte de jogar online E nós vai zoar pra cá O suporte de jogar online aí galera Ainda no PS4 Não sei como que vai ser né Todo mundo sabe que o Xbox 360 Ele tem a versão do RGH né galera Não sei como vocês conhecem o RGH Pra quem tem Xbox 360 Já sabe como que funciona o RGH O RGH galera O suporte dele é caro Você compra o suporte online Você joga o suporte online na seção pública Com todo mundo E é caro pra caralho mano O cara pede aí 400, 500 reais de suporte Do Xbox 360 O RGH Esses caras podem até fazer também galera Um suporte O PS4 Um tipo que fosse igual o Xbox 360 O RGH O JPEG né galera Se isso fizer mano Vai ser um pouco carinho Você vai gastar no suporte Mas se a gente suporte Com confiança Igual que eu falei agora No começo do vídeo Tá muito cedo ainda Tá muito cedo Estão descifrando muita coisa Do PS4 Logo logo E já estão Já entrando no modo online Galera O vídeo de hoje é esse aqui Espero que tenham gostado E falando sobre as live stream Eu tô tentando Estou estudando Umas coisas aí E também galera Tô trabalhando muito mano Mas quando eu tiver tempo aí Vou dar atenção a todos vocês Muito obrigado Pra quem deixou o like Muito obrigado Que manda mensagem aí Quase todos os dias pra mim No meu No nosso grupo do Como é que se fala Na nossa página no Facebook E também No WhatsApp né galera Muita gente manda pra mim no WhatsApp Pelo Discord também Eu vejo mensagem Vejo em todo lugar E eu tô respondendo De pouquinho galera Não posso responder muito aí Muita gente já manda aqui Estão vendo mensagem chegando aqui Olha lá Você pode ver que chegou agora a mensagem Falando com vocês Chegou a mensagem Olha o Lucas Lucas A Silva Tiago Trindade É nóis Tiago Não sei o que ele mandou aí pra mim Depois eu vou ver lá O que ele mandou pra mim Vocês vêem aqui Que muita gente manda mensagem pra mim Na minha página No Facebook galera Então galera Forte abraço pra vocês aí Muito obrigado Pra quem assistiu até aqui É nóis Até o próximo vídeo galera E eu Falou E fui Tchau 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 Tchau